A proprietária da ótica assaltada na última terça-feira no Maiobão ainda está traumatizada. É algo que a gente passa e não é bem fácil da gente esquecer. Fica na mente, martela ainda por muito tempo. E a gente tenta se superar a cada dia, né? Mas a cada, qualquer movimento é um susto. A gente já pensa que vai ser assaltada novamente. As imagens da câmera de segurança mostram a ação do assaltante que chega sozinho em uma moto. Armado, ele rende as funcionárias e leva os celulares. As grades nas portas dos estabelecimentos mostram que a área é constantemente alvo dos bandidos. Mesmo a poucos metros do comando de policiamento de área metropolitana 2. Tem que passar corrente porque agora não dá mais para confiar não. Porque está muito perigoso aqui na Avenida 13. Sempre está tendo assalto e a gente tem que trabalhar desse jeito. Na última semana foram registradas ainda ocorrências em uma clínica na cidade operária onde os assaltantes levaram 2 mil reais, joias e celulares dos clientes. Além de assaltos em estabelecimentos no bairro do Coatraque e no loteamento Canaã. A onda de assaltos em áreas comerciais de bairros da região metropolitana de São Luís tem assustado a população. O Conjunto Maiobão vive a mercer disso aí. Há mais de 30 anos eu vejo essa questão de segurança. As pessoas montam comércio, loja de ótica, padaria, comércio em geral. Todo ano é a mesma problemática. Você está vendo aqui o estabelecimento bem próximo a poucos metros da polícia e foi assaltado de bar de chuva. Obrigado. Obrigado.